Música Bora Acabei de pegar o Barote que tava ali no caminhão de salsicha Passei pro meu O rapaz tá indo de moto ali na frente Mostrar a saída lá da cidade Salsicha já foi levar a carga dele ali Vai pro outro rumo Eu vou descer aqui Do posto ali onde nós Tava almoçando Até na fazenda que o salsicha vai descarregar Dá 72 quilômetros A minha aqui dá 55 Aí eu quis chegar Primeiro lá no posto e espero pro outro O cara falou que ali é mais longe Mas a estrada é melhor Aí eu vou pegar esse trecho aqui Mas não sei como é que é a estrada aqui Aí seguiu o cara da moto Até lá na saída Explicou mais ou menos onde é que é a fazenda Então a gente chega lá e perguntar O sítio do Japão que todo mundo conhece Se tem um boteco na beira da estrada lá É só chegar lá e perguntar Olha lá O FNB Caminhão FNB Achei que a minha cidade é uma bonita Ah, mas Isso aqui é a entrada da cidade É onde passa o PR As carretas Cidade assim só é bonita lá pro centro Só Onde tem as coisas aqui É Onde passa o trânsito grande Pra ter um pelado pesado Aí não é bonito não Então no caso você olha Tem um desmancho O caminhão desmanchando Nessa rotatória aqui A gente não vai pegar As esquerdas aqui Olha O posto de casa Leve na caminhonete Ali eu tenho que abrir Pra fazer a curva Deixa eu ver o que faz Onde passa o trânsito grande Cheirou gasolina Aí ó Ferro velho Ônibus 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 Caixa de De cerveja Deve ter caído Em algum carro Olha aí mais Tem um desceizinho Desmanchando ali ó Depois eu vou voltar ali Vou perguntar Se tem Essas peças de cima Aqui do teto Essas gavetinhas aqui Parece ser grande aqui E olha lá Pra lá deve ser o centro Mas tá Descadinho Bonito né Descadinho Pra lá deve ser o centro Ó O barracão Os casarão pra lá O barracão Vamos lá. É, aqui que não vai descer pra fazenda. Deve ter jogado aqui, né? Nas fontes, nas mãos, é. Descer aqui, ó. Pegar essa estrada de chão agora. Olha aí, ó. Se beber, não dirijo. Filadél, que é setenta e caindo. Vamos lá, onde tá Filadél? Beleza, então. O técnico fica às esquerdas, às direitas. Só reta. Beleza, então. Falou. Vai redão, então. É no fim da rua. Não é nada. No fim da rua, não sei o que é. Então... Eu não sei onde é que sai, mãe. Vai passar trem e boteco. No terceiro, fica um ônibus escolar. Não parece? O rio parece que é só um paredão de pedra. Não é nada. Olha o tanto de barragem que o povo fez de pedra lá embaixo do rio. Pra fazer aqueles poços pra tomar banho, né? Ai, ai. É, morrer aqui é brava, hein? Segundona Olha, a gente ia fazer eu passar vergonha, pedi a dona da casa Diz que o cara que ia me mostrar a saída da cidade, né? Diz que ele estava esperando nós chegar aqui cedo Ele achou que nós ia vir e ia dormir aqui na chuína, né? Aí nós saímos de lá, já era 4 horas da tarde Agora ficou a noite ali esperando nós Aí tomou os gorolados, aí chegou lá no restaurante pra comprar uma marmita lá Ele estava lá, deitado no chão lá Então ele levantou Foi lá pra orientar os caminhões Aí nós estávamos lá comprando a marmita Dependendo da hora que nós saímos daqui, nós chega tarde em casa hoje Não acho que não, agora é rápido não Oi? Chega hoje É Não, chega hoje, só chega tarde Mas não chega muito tarde, não Olha lá, aqui dentro do céu Aquela dormida Boa, linda Olha lá Vai, olha lá Chegar lá, descarregar aí Tirar um pinga pra trás Se nós sair daqui de tarde, igual nós saímos ontem Tem que agora nós está vazio, né? Vazio, você vai mais ligeiro Vem carregado com as vacas, mandando leiteira E no meio dessas vacas deitar E depois dá trabalho na entrada E vaca já pariu, cara Tirou no trem Enxuveu? Como é que já vai dar manga? Passando aqui agora o primeiro pro Teco Parece que no terceiro pro Teco Vai ter um ônibus lá Esperar Deve ser que é esse colégio agrícola, né? Rapaz, que estrada ruim, linda Rapaz, que estrada ruim Rapaz, que ir pra cá Tá melhor a estrada Andaram patrolando, aí, mexendo Tá parecendo a montanha russa O sol me desce, o sol me desce Já que esse burro era alto assim, eles quebraram Baixaram mais Ai, cara, foi esqueçado Tá boa mesmo, hein? Agora parece que vai ver aí O tamanho daquele morro lá Vai dar assim que eu morava pra cá, ó Com a joelha aqui pra esse lugar Não sei se é aqui Não sei se é aqui Vamos ver se vemos o que nós está indo Rapaz Tá parecendo que fizeram essa estrada aí Ainda bem arrumada, ó Arrumaram bem aqui, hein? Acho que montaram a colar falando Não, acho que era lá em baixo Eu também tô achando que ela passava por ali, ó Tem outra estrada ali Quebraram aqui, ó Parece que era um voo aqui Eles quebraram Não tinha que tirar a água e equipar Não é barco, não É... Sai aqui A estrada tá um tapete Agora Vai falar Vai chegar bem ali, senão Não tem um braço, ó Não tem nada Isso aí Hã? Não tem essa mesão Só que vocês passam lá Ah, que coitado A calcinha deve estar bem longe Na hora dessa Claro Chegaram aqui no segundo boteco Cadê o ônibus? O ônibus tá no terceiro boteco ou o ônibus? É, o ônibus tá no terceiro boteco Que é o segundo aí Ah, não deve estar longe, não Tem cara toda que dava 55km Mas já rodou no frente Vai dar uns 30km pra frente aqui agora Se não puder, tem um ônibus A estrada já virou na carniça de novo Nossa, tá aqui Outra porra Bastante rio pra cá, né? Essa daí tá bonita Tem ponte que a gente vai passar aqui um pouco pior Essa aqui é feia Essa aqui é muita bonita Tem ponte que a gente tem que passar aí pior do que essa aí dez vezes Essa ponte aí tá muito arrumada E aí E aí E aí É, morro demais Viagem 1L E aí E aí A ave maria A lenha que não acaba mais Rapaz, que esmorro decorative inferior E aí E aí É, morro demais arrago E aí Manager, ó , morro demais Foi o caminhão? É o caminhão Aqui lá na editora Esse caminhão é Esse aqui, gente Ai, ai É, que do céu Cadê o terceiro poteco? Chega logo Parecendo que é um desvio Aqui, ó A ponte lá Estava interdigada Aí é um desvio Nossa, que desvio Mais suleiro Vai pegar sempre o caminhão Aqui Chegou Não passa não Olha como é que está os pós Daquela ponte ali Está sem Olha, ele foi por aqui E voltou de ré, né Está interditada a ponte aí Olha os caçambos de lixo aí Para chegar aqui na fazenda Uma parada aqui Para olhar os passageiros Está doido Estrada ruim da porra Mas ela está aí Mas ela está aí Só de boa, né O bezerrinho que nasceu Está ali Dois passageiros aí Dois passageiros aí Infelizmente Não aguentou a viagem, né Ver a óbito Bezerrinho novo demais Bezerrinho de mês Carregar no meio das vacas Não aguentou, né Infelizmente E aí Não aguentou, né não morreu não amor? não, você falou que morreu? tá ali agora vamos opa tem umas pênis aí aí lá vamos oi é, graças a Deus aí mais um contrato finalizado, né mozão? é apesar dos problemas que tivemos aí né, infelizmente morreu dois bezerros aí bezerros novo demais até uns 30 dias carregamos ali no uma foça aí carregou no meio das vacas mas infelizmente não aguentou chegar não foi a vaca que pariu lá no Bras Norte deu tudo certo chegamos aqui na fazenda acabamos de descarregar parar ali na frente agora bora tirar os dois bezerros aqui que tá morto ali dentro da gaiola do caminhão jogar ali embaixo e descer embora, né? ó você tá doida parar por aqui tirar o bezerro ali de dentro jogar aqui no meio do mato é a 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